Eu dirijo. Jesus, são uns 3 mil quilômetros. Gente, está dando tutorial. Como é que você está dando tutorial? Não temos quase nada sobre esse cara. Pelos boatos, ele é um gênio, um cientista maluco da vida real. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Vocês dominam. O tipo de eletrônicos militares para aprimorar seus submarinos. Temos que entender melhor o que está acontecendo em Caimães. Consiga qualquer informação sobre as operações dos submarinos e sobre o cérebro e a pesquisa dele. Se tiverem informações úteis sobre a flota do cartel, acabem com ela. Vamos prejudicar o cérebro e ver como ele reage. Viagem rápida, vou para onde agora? Estou vendo o mapa aqui. Cadê você? Estou novo? Estou na mesma sessão que vocês? Ah, não. Eu já sei o que eu fiz aqui. Não, besteira, galera. Instruções de andamento. Você está a 10 quilômetros de distância. Eu não estou vendo você, não, Renatinho. Calma. Eu não estou vendo o mapa. Ah, galera. Deve eu complicar demais, nossa senhora. Acabem com eles por mim. Façam com que sintam muita dor. Entrou, mas eu não estou no seu... Eu não sei onde você está no mapa. Mas eu não estou vendo. Não estou vendo, não. Select. Eu estou no select. Esquerda. Ah. O que... Como... Como você é? Você está na missão secundária? Como... O que é você? É um carrinho azul? Eu estou vendo... Eu estou vendo... Eu estou vendo... Eu estou vendo o Bugocuco. Eu vou no Bugocuco. Não, eu vou para o Bugocuco. Você não está aparecendo para mim, não. Você não está aparecendo para mim, não. Eu estou vendo. Beleza. Onde vocês estão aqui? O braço direito dela é um cara chamado El Bopita. Um bicho feio da porra que parece cuidar da logística terrestre. Ela é o cérebro. Ele é o músculo. É. De novo? Dá para separar o carro? Estou descendo a escada aqui. Estou descendo a escada aqui. Descendo ao morro. Fica quieto aí que eu vou aí. Para o carro. Para o carro, por favor. Já estou vendo vocês. Calma. O bichinho não pula, não? Pula, não. É que tem um vídeo disponível ali que está enchendo o saco. Depois disso, mais dinheiro? Com cristal de esporte? Sabe? Depois disso, é só a ladeira abaixo. Depois do lado do jogo. Vamos continuar a ganhar. É modíssimo. Só para dar emoção. Todo jogo grandão. E é isso que o Santa Blanca vai fazer. Só percebe. É. Encontre tudo e encontre-lo ao melhor preço. Só no mercado. A cadena de supermercados é líder em Bolívia. Se não o encontra no mercado, não o encontra em Bolívia. Fazendo grandes avanços ao prolificar o país. Dessa sua ameaça de pênalti. Mas não podemos fazer isso sozinhos. É. É. Pelo menos visual esse jogo tem, né? É. 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 Eu vou esperar o Ivan entrou? Eu vou esperar o Ivan. Gente, vocês estão me deixando desesperado, você fica calmo. Convida aí, Renatinho. É convite, é caminho errado, eu não sei o que. 25 GB? Ah, uns 5, né? A atualização dele? Nossa. Então o jogo tá todo... O jogo tá todo lascado então, né? Impossível. Ivan! Ivan! Eu tô ficando em Divinópolis essa semana. Vou dar a passar da sua casa, hein? Acho que dá, ainda não? Meia hora? Então, eu te ligo, aí te coube no dia. Te dou um toque, te manda mensagem. Tchau! 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 sacaram que tem um helicóptero sacaram que tem um helicóptero, nossa senhora bêbado não, viaje rápida vai, viaje rápida select select e escolhe o carrinho select alguém tá me tirando, alguém tá me tirando, morri ajuda pai, ajuda filho, não foda não pai ai, puta que pariu ai, sou eu, desculpe por isso finalmente, já estava ficando preocupada são ateu, nos últimos anos muita gente vem desaparecendo nessa província políticos, simpatizantes dos rebeldes qualquer um que dificulte a vida do cartel qualquer um que não seja um cartel e ponto estamos falando de centenas de pessoas que sumiram sem deixar vestígios sem dúvida o Santa Blanca está por trás disso mas não sabemos o que acontece com eles os corpos jamais foram encontrados desculpam o que aconteceu com eles vocês não vão achar todos os corpos mas as famílias precisam de um lugar pra procurar garanto que essa merda irá parar entendido já tinha para esse carro, pelo amor de deus deixa ele chegar aceitar a missão? aceitei, nossa senhora olha essa pedra ali na frente a pedra está bonita demais estou vendo a pedra nossa senhora o cara vai explodir a nossa frente vamos, me siga cadê, cadê, cadê tem uma pergunta pra te fazer, cuzão vou falar, vou falar como é que é? carrega, carrega acabou minha bala como é que eu mudo de posição no carro? gente, como é que é um mudo de posição no carro? não, eu vou morrer sai fora do carro morri morri, ué bom, quem que é o líder? quem é o Renatinho? peraí Renatinho, escuta não, você não é o líder, Renatinho Renatinho, você não é o líder o Daniel é o líder Daniel, o que que faz? vamos enviar o drone se você atirasse direito, eu não teria me fudido morreu? cara, se você atirasse direito, eu não teria me fudido gente, eu não tentei bala não eu tentei, eu tentei flackear, ó eu tentei flackear como é que carrega, você sabe? a arma que carrega, você espera a partida da madre com todo vamos ensinar de quem manda, dispare eu mas como é que pega? eu peguei isso dá a localização de uma antena do cartel eles continuam ligando e nós vamos continuar desligando mais alguém aqui cansado daqueles babacas do cartel tagarelando entre si podemos atrapalhar eles com isso a localização de uma estação de rede deles tem a localização de um transmissor de rádio rebelde que foi desligado vamos ajudá-los a transmitir a mensagem mas que porra operações rebeldes? operações rebeldes? Vamos lá. Então, deixa o Daniel liderar, Renatinha, aí ele fala o que tem que fazer, aí você faz. Não, senão todo mundo... Na hora da panquedaria. Então, vamos fazer a missão, vamos fazer o que? Entrar no carro? Espera aí. É, vamos lá. Está faltando só o Daniel. Eu sei também, o Daniel. Vamos lá. O que é o pilotar? Dizem que ele é doido. Aí, estou falando. Pega o carro, Daniel. Todo mundo, bora a pé, bora a pé. Atrás do Daniel, gente. Espera aí, para aí, Daniel. Espera aí, Daniel. Espera aí, Daniel. Renatinha, você deve ficar para trás. Quem vai pela estrada e quem vai descer o morro? Qual é a nossa estratégia? Nós vamos pelo morro ou pela estrada? Enviando o drone. Tem mais um, bem ali. Só de olhar. Espera aí, filho. Deixa o Daniel falar. Mas como é que olha? Ah, apertando. Ah, peguei. Tem um alarme aqui. Cacete, esses caras têm mordeiros. Enviando o drone. Como é que eu solto o drone, Daniel? Como é que eu solto o drone? Ah, e agora? Faz o que? E marca, né? Tem uns painéis de luz aqui. Está acabando a bateria. Eu não tenho sniper, não, viu, gente? Agora são 15. Não, mas eu não... Eu não tenho sniper. Não, eu vou abatindo. Como é que ele liga o desfileçador, gente? Não, agora eu vou... Nossa senhora. Toca dali, geral. Eu vou ficar por aqui, ué. Ih, caralho. Tinha helicóptero também. Tinha helicóptero também, bicho. Morri. Ai, ai. Eu, tinha helicóptero também. Amém. Amém. Ah, eu tô deitado e já morri, já morri. Bem morrer. Gente, eu vou pegar uma coca ali. Porque eu tô morto aqui. Eu vou pegar a coca, peraí. Não, não, não. Cacete, isso foi por pouco. Não, não. Não, não, não. Não, não. 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 Por que demorou tanto? 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 Eu abri um negócio aqui, deixa eu ceder Cara, eu liguei um cdplay aqui, eu não sei desligar esse negócio não O que eu vou fazer, se fosse fácil, eu ia recuar Ai, eu morri Porri 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 Ah não, tem dia vacilo que eu fiz Cara Nossa! Já caí em cima do Daniel. Morri. O helicóptero me pegou. Batente o que, filho? O que? 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 Não. O Daniel é aquele cara do XXX. O que? O que? O que? O Ivan, quer dizer. O que? Ainda são cinco. O Rih, também. Cara, o time inteiro dele tá bem em cima de mim, ué. O Rih, também. O Rih, também. O Rih, também. Pode ir aqui, né? Pode ir aqui. Pode ir aqui. Pode ir. Pode ir. Pode ir aqui. Pode ir aqui. Pode ir. 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 Pode ir com isso. o download completo vamos para a extração e enviar os dados para boa tomara que haja algo de útil aqui quem quer foder com o cartel sequestrando um helicóptero de suprimentos e o entregando para os rebeldes duas vitórias para a gente e bora para onde não pera aí gente trota para trás eu tô com alguém aqui que que é esse aqui trabalha da mogoku e eu tô com o ivã e Ai, matei o civil Caracas Onde está o boteiro? Morte confirmada Morte confirmada Morte confirmada Morte confirmada Morte confirmada Eu estou com você. Daniel, eu estou pegando tudo, não estou pegando nada. Como é que eu pego aqui, Daniel? Daniel, eu estou comprando aqui as habilidades. O que é isso, cara? Oi? Oi? Cadê vocês? Um ônibus novo? Ah é, agora eu vi vocês, espera aí. Espera aí. Tem espaço para entrar, né? Vou pegar outro carro então, espera aí. Pega o outro. Ninguém, você me impedir de conseguir, eu de cada madre quero. Eu digo para aqueles merguilhas e estou dizendo a você, nossa merda toda. Não tem outro jeito para uma mulher vencer o nosso mundo. Espera aí que o meu... Nossa senhora! Espera aí que o meu ele é picante. O que é vocês? Eu estou aqui embaixo, eu estou aqui embaixo. Estou esperando. Espera aí que o meu ele é picante. É, eu vi, eu fui atrás junto. Quase morri. Pode ir? O que eu tenho que fazer, sai do carro? O que eu tenho que fazer, sai do carro? O que é? O que você falou 5 minutos Ivan? Alvo eliminado. Ah, atendi. Toc de ALMA. Ah, merda. Botamos o cara em cima Morri! Morri, vã! Do seu lado, eu estava do seu lado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Aí, alvo número 3 Peguei ele, foi abatido Peguei ele, foi abatido Peguei ele 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 Obrigado. Obrigado. Não. Vamos pra onde? Certo. Não. Ah, aquele 904 ali aparecendo, na frente. Sai não, maluco. Sai não, maluco. Sai não, maluco. Como é que eu tiro a música? Como é que eu tiro a música? Sei요, não é mesmo. Certo, sir. Eu, não que Parce que não me deixou dessa cela inteira. Porque, então, eu perisco. Atenção, tem uma torreda. É o segundo alvo, bem ali. É um sistema de defesa aérea. Veja um terceiro. Estou tentando atirar no alarme, mas não destrói. Estou vendo uma arma montada. Outro alvo, somamos 10 agora. O cara quase me viu. 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 Morri, morri, morri. Valeu. Vai, morri de novo. Eu tentei sair, não consegui, filho. Vai, morri de novo. Vai, morri. Vai, morri de novo. Vai, morri de novo. Vai, morri de novo. Vai, morri de novo. Ai, calma, filho, calma! Corre de novo. Corre de novo. Corre de novo. Corre de novo. Estou andando Porta-mala? Eu desativei o alarme Não tem nada aqui, os primeiros já foram Pra que filho? Gente, eu vou pegar o helicóptero Vou pegar o helicóptero Alguém vem no helicóptero comigo? Parece que o cartel está mantendo prisioneiros importantes num lugar chamado La Cárcel de Pueblo Ela fica nas montanhas Se esses prisioneiros forem importantes, talvez eles saibam algo sobre os desaparecidos Mas de PUBLICO Vem, por todas partes esüsadas Mas umas 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 de as scoredas Pero que? Tu atento uma peça Um de milhação E deixem de tomar uma aportadora E também vão ficar com Tão na parte A parte de Setembro Ou seja, tem um de milhação Da parte de setembro O que está sendo rara? Gente, se alguém quiser entrar no helicóptero pra pegar a arma do helicóptero, então eu procurar as maras do helicóptero pra pegar a arma do helicóptero pra pegar a arma do helicóptero e tal a Obrigado. Eu tava saindo do helicóptero, todo mundo fala pra sair do helicóptero, eu saí do helicóptero e morri. Eu vou ajustar já, gente. Por que demorou tanto? E aí E aí E aí Não vou batir. Aqui dentro eu não sei quem ele liga ou quem não é. Aqui dentro eu não sei quem ele liga ou quem ele liga. Achei, achei, tô hackeando, tô hackeando. Muito bem, com menos estações do cartel funcionando, os rebeldes poderão se deslocar pela área. Trabalho com cadaver e se os faço sumir e com o meu bom mágico eles viram ensopado. La, 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 la Amém. Amém. Aonde que é essa informação? Tem que procurar essa palavra. Acho que eu já peguei. Eu já consegui destruir ele. Destruí porque eu soltei dele. Eu não estou sabendo pegar a informação não, porque eu já vi essa informação. Como é que pega a informação? O que é isso? Pera aí que eu estou para trás. Entrei. Entrei. Porta a mão. Tchau. 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 Vámonos, cabrões! Vámonos! Vámonos, cabrões! Vámonos, cabrões! Vámonos, cabrões! Vámonos, cabrões! Vámonos, cabrões! Vámonos! Vámonos, cabrões! 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 Vámonos! Vámonos, cabrões! 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 Obrigado. Não, eu tô parado no carro, tô esperando que você... Tá mesmo. Nossa, que legal aqui mais. Tudo bem, eu dirijo. Que isso? Tá doido, velho. Agora eu sou a pé. Tem outro carro aqui, ó. Cara, tem um comboio aqui. Peguei o comboio. Tô lascado. Passei na mina de novo. Vou morrer. Daniel, alguém colocou a mina aqui, passando duas vezes na mina. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Conseguimos o que queríamos Enviando a localização do caminhão para os rebeldes para a coleta Nossa, essa imagem é legal demais Dos raios, tudo Vou pegar o Hover aqui Vou pegar o Hover São 15 anos de alguém Oh, eu adoro uma boa quinceanheira Os jovens são sempre tão tímidos e desajeitados Porque os corpos estão passando por vários tipos de mudanças Hormônios disparando como a K-47 Pelo crescer no Odessa não tinha nada É uma época linda E não fique estressado com o vestido de cá Tenho certeza que está lindo E lá em Caiova, Manoel está completando 57 Eu acho que ele é um dos nossos ouvintes mais velhos, né? Bom, feliz cumpleaños Quero que todos os raça-aniversariantes tomem uma em nome do DJ Perico E ele vai beber uma pra vocês A próxima música é pra vocês, pessoal Sempre vale a pena celebrar o resto do ano real Eu peguei outro alvo Olá, camaradas O que você quer, gringo? Procuramos a jornalista Lupe Vera Nós também, mas é tarde demais o cartel pegou ela Eles a levaram pra base deles Planeja resgatá-la? Sim, mas isso seria suicídio O posto avançado é fortemente guardado e eu não tenho troca a suficientes Você tem agora Temos que chegar até Vera, custe o que custar Então vamos lá Não temos muito tempo Ande, hermanos O que você quer, gringo? O que você quer, gringo? Muito obrigado 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 O que é o terceiro? O que é o seguinte? O que é o terceiro? O que é o seguinte? O que é o terceiro? 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 O que é? O que é? O que é o terceiro? 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 O terceiro? O terceiro? O que é o terceiro? O terceiro? O terceiro? O terceiro? É importante que vamos chegar Vamos lá para o outro! Estou vendo o que você está falando, o piloto está doido! É morteiro, morteiro, morteiro! Tem um morteiro, gente! Gente, Daniel, você pousou o helicóptero? Tem que sair do helicóptero? Vai até ele! Não, vai até ele! Vai até ele! Conta a roda, cronograma! Nada específico! Oi, amigo! Já fui muito difícil de conseguir! Só sei que a última parada dos caminhões é o lugar onde o cartel se livra dos cois! Mata! Mata! Mata logo! Vai te matar, filho! Vai te matar! E a minha matéria! Há dozes de famílias, centenas, que precisam de respostas porque aconteceu seus dentes queridos! Quando tivermos respostas, você vai espalhar notícia! Adiós e graças! O que? Tô falando? Não! O que que jogou morteiro, gente? O filho! Ele tá rindo, ele tá rindo aqui! Sacana! Ele tá rindo, ele tá rindo! Tem outro helicóptero aqui! Não filho, não tem graça não! Cadê você, Daniel? Tá lá em cima, numa ilhazinha! Que ilha que é essa? Tô vendo eu, Renato Pena! Tô vendo um mapa grande aqui! Onde que tá na ilha grande? Asterlicóptero? Missão da história! Vou viajar pra missão da história! Tchau! 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 Acabamos de chegar em Água Verde. Cara, que rio bonito é esse, não? Peraí. Peraí, você tá no helicóptero, Daniel? Também pega aqui, pô. Entendido, deixa com a gente. Eu tô 800 metros de você. Temos informações da Bowman sobre o nosso garoto, Carzita. Você vai me pegar? Tô escutando barulho. Aí, ó. Vai pra missão logo, gente. Vai pra missão logo. Vamos pra missão logo, mais fácil. Tô muito feliz. Peraí! Pousa não, peraí! Pousa não! Achei os caras! Ajei os caras! Temos a localização de um cassino que pertence ao cartel. Vamos começar uma guerra lá e ver quanto tempo o cassino demora pra vir pra cá. Sai fora então, Daniel. Sai fora, depois você volta. Tentando. Bora, 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 bora. Go, 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 go. Esses negocinho que vai pilotando um helicóptero tem que sair fora do local, gente. E deixa os outros. Nossa, tá chegando demais. Cadê? Ah. Aí, deu, pilota... hm! Pode... Eu, pilota... Não, não, não Espera aí Já entrei. Já entrei. Já entrei. Já entrei. Já entrei. Agora sim. O helicóptero doido. O que aconteceu aqui no helicóptero? Tem que pular? Tem que pular? Morri. 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 Porra. Morri. 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 Amém. Quem está no helicóptero? Vocês que estão pilotando o helicóptero? Viagem rara que é impossível? Por que? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O dia e a noite desse jogo passam muito rápido. O dia e a noite desse jogo passam muito rápido. O dia e a noite desse jogo passam muito rápido. Não sei para onde ir. O dia e a noite desse jogo passam muito rápido. O dia e a noite desse jogo passam muito rápido. O dia e a noite desse jogo passam muito rápido. O dia e a noite desse jogo passam muito rápido. O dia e a noite desse jogo passam muito rápido. Parece aquele outro jogo que a gente viu. Aquele jogo passam muito rápido. Aquele jogo passam muito rápido. Parece o The Light, Renatinha. Aquele jogo passam muito rápido. Aquele jogo passam muito rápido. Amém. Tá todo mundo junto aqui, preso no mesmo lugar, um saco! Oi! Espera aí, você tá... 100 metros, espera aí! Espera aí! Tchau! 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 O que você fez? Oh meu Deus do céu! Tchau! 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 Ah, vou lá embaixo! Vamos fugir desse negócio aqui! Esses morros estão enchendo o saco, velho! Morri! Paulo Henrique! Tchau! Valeu! Cara, graças a Deus saiu dessa volta! A gente pegou? Gente, peguei um caminhão aqui, ó Segura aí, eu dirijo Gente, caminhão 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 Espera aí, galera Espera aí Gente, caminhão Gente, caminhão Peguei o helicóptero Peguei o helicóptero Seu piloto Como é que atira do helicóptero? Como é que atira? Tem Tem Ah, rapaz Vou destruir agora Tô sabendo aonde que no mapa tem que ir Que eu tô no helicóptero Que eu tô no helicóptero Que eu tô no helicóptero O Goku, tô no vocês Você quer descer? Que eu quero descer aí Que eu tô no helicóptero E o posto? Pegue o motor seu metralhado Pera aí, entendeu? Cadê você? Cadê você Ivan? Pera aí, pera aí que eu desci no penhasco, pera aí, sobe de novo Desci, já desci Pera aí 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 Obrigado. Gente, eu não estou sabendo o que vocês estão fazendo, eu vou pegar outro helicóptero. Eu vou em vocês? Não. Então deixa eu pegar vocês. Eu vou pegar vocês, gente. Mas tem inimigo aqui. Entra, Daniel. Daniel, entra. Tá atrás de você. O que está faltando, Ivan? Cadê você, Ivan? Que? Como é que eu te jogo? Eu vou lá no B? O que é o B? Nossa Senhora. Espera aí, Ivan. Pula, pula, velho.